Fala Cid! Bora! Bora! Mais uma pescaria aí galera! Ó, hoje uns dois dourados, cinco tabarana, três bandidos! Bora cair! Só conversa, vamos ver mesmo se pega! Então vamos lá então! Tacou Cid! Tacou Cid! A letra da de peixe! Aí é rambarim! Cid nem gostou da rodadinha né Cid! Ah, boa! Ah, pegando bastante! Pega! Anima né? Anima! Achei! O que será que foi isso aí? A corredeira tem que ficar! Hã? A corredeira tem que ficar! É difícil pegar dourado né? É, não é fácil! Lambarizinho desse tamanho aqui! Hã? Parou de puxar! Vai ter roubado! Vamos lá, vamos lá! Vai ter que dar tramosco aí, foi lá! Pega o pintado aqui! Vou pegar o pintado aqui! Está focando! O doapé é assim ali! É... Eles vim quase de tarde! Ele não tá puxando! peguei sim peguei velho ó ó rapaz puxou forte eu acho que é mandi só acho tá pesado velho achando que não é mandi não estranha viu sim eu acho que não é não sim que tamanho mandi velho selou mandizão mano não pode ficar cegado tô ficando cegado deixa eu só ver como que ele tá nossa que tamanho de mandi velho bicho é gordo hein moleque olha o tamanho você é louco caraca velho mandio de quilos aqui assim rapaz que mandizão velho você é louco mano nossa o que que é isso que maldição velho você tá maluco velho cara esse aqui esse isso aqui velho você é louco velho nossa mano que mano de cavalo que é esse doido é isso aqui galera será que tá filmando tá filmando você é louco velho você tá doido velho tamanho do cavalo vamos dar uma foto lá para o grupo lá olha aqui velho ou dá um quilo isso aqui velho dá quase um quilo você é louco mano tá puxado nervosa ah não vou bater foto não vou arrancar estranho vamos pescar é bonito velho olha aqui velho tamanho pegou pegou assim ah velho escapou velho o bicho engoliu engolindo velho e eu tô achando que vai entrar outro aqui ó ó ó ó esperar carregar igual o outro a engolir vai engolir vai lá no bucho e a deixar que a vara e e ó ó eu ah e já joguei já vá já sortei e a gente tá já estou quase fisgando aí tá puxando-la ó ó e o Ô Cílio Eu vou pegar um jaú naquele poço lá do Rio Mogi Você ri né Nem se for um jaúzinho pequeno Mas já pegaram Dez anos atrás pegaram Então Não matou tudo não Não é possível Você acha que matou tudo Ah mas é um peixe difícil de crescer Ó pegou Chegou Aê garoto Show de bola Vou encostar aí pra ver esse mandio aí Pena que tá longe hein É o jaú Briguinha tem É nada Cacharia Ficou amarela Cacharia Tá em jaú Tá em jaú Caraca Bruto hein Brutão Então velho Maior que o meu velho Nossa você trouxe de novo Maior que o meu velho Cê é louco Como é que faz? Maior que o meu velho Caraca Que louco velho Doido Que doido velho A varinha mole filho Fatal filho É Não adianta Fisgar igual varinha discreta Olha aí Maior que o meu é doido Não é nada Do mesmo tamanho Acho que é do mesmo tamanho Bruto hein Nossa Cuidado Cuidado Esse ferrão aí Esse bicho aí Tô com a mão zoada Quer que eu pego ele pra cê? Pera aí Tirar uma foto do meu palco Pera aí Quarto que eu perguntei não Hã? Quarto que eu perguntei não Tinha uma foto Ah cê tá aí pra filmar Bralinho Tá filmando? Não assim rapaz O meu celular Fisgou Esse anzolzinho é bom Cumpridinho cara Gostei dele O tamanho desse mundinho Nossa Agarrinho não abre O seu agarrinho Tá uns 39 Só não solta ele Segundo meu perna Tira aí Ó Tira aqui ó Abaixa aí Abaixa aí Abaixa mais um pouquinho Aqui ó Abaixa aí pra trás Pra trás ó Engarrado Oto Vai tirar danza ó Tira danza ó Calma meu filho Calma meu filho Calma meu filho Calma meu filho Essa coisa aqui é boa Eu te falei Perdi umas puxadas Ficou bonita na torrida Nossa bruto hein Na perna Bruto hein Segura aí menino Nossa que É doido É doido É doido Esse cara velho Esse cara velho Esse cara é louco Esse cara é louco Esse cara é louco Ficou ninja do mandio velho Lá em casa tá osso velho Quando eu frito o peixe Porque Minha filha pequena come Come igual um leão Tira Ela vê o peixe assim ó Ela vê eu chegando a pescaria Ela fala Pai pegou peixe pai Pegou peixe Quero comer peixe Quero comer Quero comer peixe Quero comer peixe Desse jeito velho Fica de cara Sai do reboujo aqui Que eu entrei no reboujo Olha lá galera Sidney pegou Pegou Tá viciado hein É grande É grande Vamos lá galera Vamos lá vir lá Que top hein Sidney Que top hein Sidney Pintado? Nossa Ah velho Sério Nossa Vem todo emporgado Que que é Sidney? Que que é moço? A garrafinha Caralho Que 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 é moço? Caralho Que que é moço? Que 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 é moço? Caralho Que peixe moço?